Teve decisão lá, portas fechadas, uma longa conversa entre... Eu consegui só esse momentinho aí, esse flagro, o momento que passaram para deixar um café. Pode até frisar a imagem, porque vai ficar só abrindo e fechando aí. Quando abrir, deixa para a gente identificar quem estava lá. Marcelo Severo Temístocles, Thiago Vasconcelos, Carlos Augusto, João Madson, Ziza Carvalho, Marcos Aurélio Sampaio, do lado do vereador Zenito, lá no fundo, João Madson, aqui na ponta, do lado do Marcelo. Quem também estava lá era o vereador Luiz Lobão, participou. A bancada estava reunida como um todo, o MDB todo. Simone também esteve, Henrique Pires também passou por lá, saiu um pouco antes, mas estava todo mundo. Tivemos hoje, finalmente, uma decisão. Então, o MDB retira a candidatura própria, vai apoiar a Fábio Novo no primeiro turno e o nome indicado para vice é de Paulo Márcio, quem explica as deliberações é o senador Marcelo. Marcelo Castro, vamos começar com a fala do presidente regional do MDB. Então, foi uma decisão, uma conversa longa, todo mundo expressou o seu ponto de vista, mas no final nós chegamos a um denominador comum, que é o MDB apoiar, já do primeiro turno, a candidatura do Fábio Novo. Como está sendo oferecida ao MDB essa vaga de vice, o MDB, então, vai compor a chapa do candidato do PT, o Fábio Novo, indicando o vice na chapa. E a decisão que foi tomada hoje aqui é de que esse vice será oferecida a vaga para o doutor Paulo Márcio. Então, a confirmação do presidente Marcelo e o presidente do municipal, Apoliana. Eu não falei exatamente com o vereador Zenito, mas falei com quem decide muita coisa. Que é o vice-governador. Que é o vice-governador Temisto Euclis Filho, claro, comemorou ele, que ressaltou o fato de que Paulo Márcio já tem um projeto bem encaminhado, chegando a pelo menos 10 pontos em algumas pesquisas de intenção de voto. Vamos lá. A gente observando as pesquisas na nossa capital, o Paulo Márcio está bem, está quase com 10% das intenções de voto na nossa capital, ainda é pouco conhecido na capital, somente 8% dos terezinenses conhece Paulo Márcio. O FAB Novo já está com 28% das intenções de voto e, conversando com o governador do Estado, conversando com vários segmentos, nós achamos melhor fazer essa aliança no primeiro turno das eleições para nós, com a compreensão do terezinense, do povo que ama Terezina, nós vencermos as eleições logo no primeiro turno. Muito bem, essa foi a decisão deles lá. E o Paulo Márcio? É, ele não participou, o que ele me disse por telefone é que sequer foi convidado para essa reunião, porque até mesmo, e ele achou bom, né, porque deixou o MDB à vontade para decidir. Na sequência, parte desse grupo de deputados e dirigentes do partido foram até a casa do médico, do cardiologista, que é superintendente do hospital universitário e até do hospital universitário da UFIP. E até então, ele era pré-candidato e foi comunicado de que agora passaria para o candidato. Tem a foto e tem algumas imagens também que eu recebi da assessoria, já desse momento de conversa. Tem a foto lá, todo mundo, acho que pode também resumir um pouco. Tá aí, ó, todo mundo, ó, Marcelo, Zenito, doutor Filipe Sampaio, a imagem aí, todo mundo fazendo joinha. E, como eu disse, eu conversei por telefone com o doutor Paulo Márcio e ele falou sobre como ele recebeu essa notícia, tem uma cartela. Tem uma cartela aí, vamos ver, Ari? Vamos lá. A fala de Paulo Márcio. Não é só vice por vice. Ele disse em outro momento da conversa que estava, obviamente, um pouco entristecido por essa decisão do MDB. Afinal, ele era a aposta de temísticos e do partido, então, colocado numa condição de vice, mudam bastante esse plano do Paulo Márcio. Mas, obviamente, ele disse que está empolgado para fazer essa discussão com o Fábio do que ele pode acrescentar a esse projeto. Antes dos comentários de vocês sobre esse desfecho do MDB alinhando com o Partido dos Trabalhadores, tem uma manchete aí de um flagrante, seu Farol. Vamos lá. Iá. Iá. Vamos lá. Iá. Vamos lá. Iá em flagrante, seu Farol. Iá atuando para o jogo do poder, seu Farol. Olha lá. A Apolínea, a manchete, flagrante, documento mostra quem votou e como votou na reunião do MDB. Não, que isso é secreto, Ari. Não, era secreto. Não pode, Farol. Era secreto. É top secret. O presidente Lula que falou é aquele negócio que o Bolsonaro proibiu e botou sem um segredo. Meu Deus do céu. Cadê mostra aí? Vamos ver aí. Cadê esse documento? Olha aí, Farol. Opa, tem o documento que está no ar agora, você que está na rádio. Vamos traduzir aí. O que é traduz, Apoliana? Vamos traduzir. Vamos lá. Pronto, ajudaram dando um zoom aí. Começa, botaram a sigla de cada um que se manifestou na reunião. Não tem o nome de todo mundo que estava lá, mas o que tem aí. Por exemplo, tem Mr. Chris Filho lá em cima. Aí bota Paulo Mácio, mais ou menos 10%. Aí diz que acreditava que venceria. Depois tem JM contra Paulo Mácio. Contra PM. HP, Henrique Pires. Tem só uma aspazinha, acho que ele se absteve de comentar. Paulo Mácio. Não, contra Paulo Mácio. Eu acho que ele está seguindo o João Mácio. Ele é o mesmo de cima. Segue o João Mácio. Pois pronto. Ele segue o João Mácio, contra Paulo Mácio. Diz a Carvalho, acha que tem outros. Doutor Simone, né? E que poderia ser um nome melhor, da Simone, que ele sugere. Ah, ele sugere outro vice. Isso. Coronel Carlos Augusto, aí diz assim, deve ser ouvido. Mas ele estava lá. Quer ser ouvido. Quer ser ouvido. Ele estava lá. Quer? É quer ou é deve? Quer, quer, né? Quer. Quer ser ouvido. Pronto. Ele estava lá na reunião, então ele tem como falar. Olha aí, boa, 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 deputado. Gostei do deputado. Deputado, o que o senhor quer falar? Eu quero ser ouvido. Habla, habla. Ele disse, eu quero ser ouvido. Aí, gostou aí, Farol? Bora lá, Farol. Gostei, gostei. Bora, Mácio. Vai, Lobão, Arie. Sabe como é o nome disso aí? Meta-linguagem. Eu quero ser ouvido. Bora mais. Arie, lê tu, que tu lê melhor do que ele. O Luiz Lobão sente falta de se aproximar mais do partido. O MDB está muito enfraquecido e interesse. Agora que a distância vai aumentar. Com quem? Não, ele diz que o MDB, sobre o MDB, ele diz que sente falta de uma oposição maior contra o prefeito doutor Pessoa e diz que o MDB está enfraquecido em Terezina. Inclusive por parte dele, né? Ele é o MDB de Terezina. O MDB de Terezina, vamos lá. O MDB de Terezina expresso na Câmara é ele e o Zenito. Isso. E aí é uma oposição forte, não é não? Tiago. Tiago queria a Simone Pereira. Tiago estava combinado, inclusive, né? De acordo em serviço e mais com a Simone. E a Simone concorda. Simone Pereira concorda, pronto. Agora, a Simone concorda com o Paulo Márcio. Resumo da ópera. O Temisto já tinha conversado com o Marcelo. O Marcelo ficou encarregado de dar notícias. E eles tiveram que se abaixar. Peraí, peraí, só um pouquinho. Só esse o resumo da ópera. Como é? O resumo da ópera foi esse. O Temisto, que só do Temisto... Aí essa decisão não passou por essa reunião. A decisão passou por uma conversa entre Temisto e Rafael, que aconteceu no final de semana. Os dois se reuniram. O Rafael disse assim, meu vice, rapaz. Vamos botar, ficar a fazer aqui igual a gente fez no Estado. Vamos botar aqui o vice. Pode ser, você topa o Paulo Márcio? Tem que ser o Paulo Márcio. O Rafael disse, excelente. Aí, então, tá fechado. Aí não adianta. Aí apertaram a mão? Apertaram a mão e apertaram a mão. Aí chegaram aí nessas reuniões, aí vão comunicar. O PT e o PNDP, comunicar. Porque os outros não têm o poder para derrubar. Ali eu, com todo o respeito, eu sou deputado. Mas eles sabem quem é que tem os controles. E o Temisto, muito sabido, ainda botou o Marcelo para fazer as honras da casa. Hein? Algaroba. Algaroba. De Nels. Que, na verdade, o discurso ali era dele. Agora, assim, do que está posto nessa anotação, estava no lugar onde o Marcelo estava sentado, então, presumo que sejam anotações dele, não tem nenhuma surpresa. São posições que a gente já tinha conhecimento. E que não foi levado em conta. É, exatamente. No fim das contas, não foi levado em conta. Ele anotou só para mostrar para o Temisto. Tem bom, Temisto? Esse aqui é... Temisto, eu só vou lá. Não, a verdade. Mas tem gente que, na ponta do Temisto, na cara do Temisto, não diz o que diz para o Marcelo. Mas ele está lá. Mas está lá na sua pergunta, rapaz. Meu amigo, eu só estou dizendo, não diz o real. É da vez da reunião. Tem gente que, quando vai dar entrevista, vai para cima do Temisto, mas quando chega lá, se comporta com um gatinho. Essa reunião foi apenas um gesto elegante com as bancadas, porque a decisão já estava tomada. Porque se fosse considerar a opinião de todos, que inclusive o papel mostra, ele não seria escolhido. Até que tinha gente aí que queria ser, né? E muito. E se fosse a Simone, era do MDB? MDB barra da Temisto. Minha pergunta, estou perguntando. Claro que não. Eu estou fazendo uma pergunta. Claro que não. Era assim. Ah, está falando na... Ah, seria do Júlio César. Sim, do Júlio. É, tinha dois nomes colocados lá, mas que não tinha. Por que se afastar do Temisto? A Simone e o João. João Márcio? Sim, estava colocado também. O João Márcio teve a ver com Terezinha. Ô, rapaz, que nem era com Terezinha, rapaz. É o filho dele, é o João Filho, era o João Filho. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Ari Farol, sua opinião, por favor. Eu ouvi o Fábio Novo agora há pouco, no intervalo, liguei para ele, perguntei. Fábio Novo, quando é que você vai fazer a primeira agenda com o seu vice? Vai se encontrar com o seu vice pela primeira vez. É, ele disse que vão, sim, vão se encontrar, vão ter agendas em conjunto, vão ter agendas juntos na pré-campanha. Ele está feliz, ele disse que esse projeto de reconstrução de Terezinha, usando a mesma expressão que o Paulo Márcio usou, precisa do MDB, a força do MDB, ele disse que é muito grande na capital e que, sem essa força, era mais difícil. Mas agora, com o MDB junto dele, ele acredita numa vitória mais garantida ainda. A PoliDB tem uma frase do Fábio Novo, deputado Fábio Novo, candidato a prefeito, sobre a escolha de Paulo Márcio. Temos aí a cartela? Olha aí, vai lá, Ari. Terezinha precisa de um projeto de reconstrução e, nesse projeto, cabem as mais diversas forças políticas. Ele é médico, sabe que hoje o principal problema de Terezinha é a saúde, por todo esse caos que se instalou. E acho que a experiência dele como médico, como gestor, pode ajudar, sim, nesse projeto. É uma escolha e a gente tem que respeitar. Sem falar que é um partido importante, que a gente respeita. E nós vamos precisar de todas essas pessoas, todos esses líderes. Tá, então, Fábio Novo... E eu queria comentar o voto do Ziza na Simone Pereira... Pode até nadar, mas eu tenho informação aqui que não acorda contra a saúde, viu? Viu, João? Eu queria comentar o voto do deputado Ziza na Simone Pereira, porque o deputado Pabllo Santos, ele é favorito em picos. Ele vencendo a eleição e se tornando prefeito, a primeira suplente é ela, mas o segundo é o Ziza. Então, se a Simone fosse eleita vice-prefeita, o Ziza se tornaria efetivo. Você tá dizendo que ele advogou em casa própria. Ora, pra tirar uma pedra do caminho. Mas como é que pode? Tirar uma pedra do caminho. Como é que pode? Simone vice de Fábio Novo, prefeito de Picos e Ziza, ó. Ari, então não é mais fácil ao deputado Ziza ir se deslocar o litoral e fazer campanha pelo doutor Hélio? Ei, a minha mochete cola nas histórias. Eu acho que tá mais fácil a Simone de Vice aqui e o Pabllo em picos. Agora você... Tô vindo. Entendi. Tô vindo. Tô vindo. Tô vindo mais fácil, né? Eu tô falado, eu tô me calando, hein, meu farol? Eu me calando. O senhor falou... Vamos à Santa Cruz dos Milagres ao invés de irmos à Aparecida. Agora você não mostrou o look do Henrique Pires. Ah, sim, tem o Henrique Pires. Mas esse aí foi ele que participou da reunião com esse look aí. Apoliano. Sim, ele tava na reunião com esse look aí. Preste atenção. Apoliano, só um minuto. O Ziza, o Amadeu quer que o Ziza, ao invés de ir à Santa Cruz dos Milagres, vá a pé à Aparecida. Atenção para o look com o qual... Primeiro o completo, depois o destaque. Forever Young, Forever Young compareceu para manifestar as suas opiniões na reunião decisiva do MDB. Decisiva. Achei de um desprendimento maravilhoso. Atenção para Forever Young, deputado Henrique Pires, que estava realmente... Olha aí, farol. Ele tava virando o jogo de futebol, né? Eu já tirei a foto, já mandei pra esposa dele, a jornalista Elizabeth Sá, pra ele levar um puxão de orelhas pra chegar em casa. Não é caveira não, doutor. Não, essa daí é a florzinha, personagem das meninas superpoderosas. Toma, toma, João Carvalho. Toma, farol. Eu amei. É o estilo das meias do Alckmin, né? Eu acho que foi uma resposta ao Amadeu. A mim? Nessa foto, você é. Motivo. Porque você fica debochando, dizendo que o Henrique Pires não é Forever Young. E ele foi vestido como um adolescente. Ele foi vestido como um adolescente peralta, um adolescente sereleta. Eu já tava de coeta, né? Eu acho que ele foi vestido confortavelmente, esse negócio de você estar... Minha amiga, o calor é nada. Pois é, você tá bota no terno, camisa de manga comprida. Gente, mas tinha que ser num dia nublado. Adorei. Um de cada vez. Nem que uma nublada. Aqui nublado, tem 40 graus. O que é que eu ia entrar? Uma reunião que você já sabia o resultado. Tá mais do que certo. Gostei, França. Nem que você sabia que já tinha o ano. Mas presta atenção no detalhe aqui. Oi, lá raio. Lá vai até... Lá raio. Não, não. Não, deixa ele falar. Agora eu vou falar o seguinte. Volta aqui, Rari. Sobre a frase do França. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Só entra em reunião que tiver tudo decidido. Se for pra discutir assunto, não me convide pra reunião. A única reunião que ninguém... É Tancredo Neves. É, pô, é. É a do PT. Pois o... É, entra na reunião pra ter a confusão, né? Pois, tá aí, ó. O Marcelo e o Temístocles são discípulos deles. Não, ainda teve gente do PT que tava no final de semana aqui, num grupo aqui, dizendo Não, a gente vem te ver se o PT é a prova. Meu Deus do céu. Cidadão, tu vai sair. Tu vai sair. Vamos renovar o diretório, tu vai sair. Além de tu sair, aprende que o Rafael já combinou com o Temístocles. Aprendam com o doutor Tancredo. Rapaz, eu só entro pra uma reunião que tá tudo decidido. Só pra gente tirar foto. E olha, e olha que o neto dele não aprendeu nadinha com o avô. Aprendeu. O neto dele não aprendeu nadinha com o avô. Ele disse que só fechava o relatório lá quando não saísse o dia da JBS. Ah, mas isso aí o Tancredo disse não pra ele, não. Aprendeu com outros. Vamos agora falar nesse 2024 a melhor opção pra você fazer economia de... Na conta de luz do final do mês é BBS, Energia Solar, isso mesmo. A melhor empresa de energia solar à sua disposição. BBS, Energia Solar. E é o seguinte, você já reduz na primeira conta. O investimento cabe no seu bolso. E você pode parcelar esse investimento. Quer dizer, você contrata um serviço que é efetivo, que você tem certeza e que lhe dá garantia e que depois lhe dá manutenção e é o melhor custo-benefício e você tem tranquilidade ao fazer o investimento que cabe no seu bolso, que cabe no seu orçamento. Essa manutenção, essa limpeza do seu material é fundamental pra que você tenha ao longo do tempo a economia que você precisa, tá? Você pode parcelar em até 12 vezes a sua manutenção.